Folheado fit de banana, delicioso e saudável. Você vai precisar de bananas. Eu estou utilizando a banana prata, mas pode ser qualquer banana. Vou fazer aqui, ó, pra ficar mais fácil, um cortinho na casca e vamos retirar essa parte da casca. Com a ajuda de uma colher, você vai fazer um buraquinho aqui no meio desta banana. Vou repetir com a outra banana. Vamos deixar essa banana aqui reservada por enquanto e você vai precisar de chocolate 70% cacau. Cortar eles assim, ó, uns pedacinhos pra ficar fácil. Beleza. Aqui, ó, é só colocar o chocolate com a banana. Vou deixar essa nossa banana aqui reservada. Pra nossa massa folheada, eu vou utilizar o Happy 10 integral. Esse Happy 10, ele vende em qualquer mercado. Ele tem o integral, o sem glúten, o normal. Aí você vai do que você gosta. Pode pegar com fibras, com grãos. O que você gosta aí, fica à vontade. O leque de opções, ele é imenso. E aqui, Guilherme, nós vamos fazer tirinha nesse Happy 10 aqui, ó. Certo. Vamos descascar aqui a banana, né? Não vamos comer com casca. Tirar aqui a unhinha dela. Você vai pegar essa tirinha do seu Happy 10, passar na água, deixar ela molhadinha e fechar. Põe aqui, ó, e vai enrolando. Com a nossa banana bem enroladinha, é só levar ela pra airfryer. Agora, Guilherme, nós vamos fazer com a outra banana também, né? Show de bola. E essa é fit, né? É. Quem quiser sair do fit aí, pode colocar doce à vontade. É, a nossa proposta aqui é fazer um folhado de banana mais saudável, mais fit e com menos calorias aí pra quem tá no processo de reeducação alimentar e também quer aquela vontadezinha de comer um doce sem enfiar o pé na jaca, né? É isso aí. Então aqui é uma quantidade de chocolate que você pode consumir por dia sem estourar muito aí a sua dieta. Enroladinha, nós vamos colocar ela aqui na airfryer também. Deixa eu prender aqui, ó, que deu uma fugidinha. Agora é só levar pra airfryer, temperatura de 180 graus, mais ou menos 10 minutinhos. Enquanto o nosso folhado tá aguiassando, eu já vou fazer a cobertura. Vamos precisar de uma colher de iogurte, iogurte natural, Guilherme. Certo. Um scoopzinho de whey, esse eu tô usando o sabor baunilha. Mas pode ser qualquer um aí, né? Pode ser qualquer um. Vou acrescentar um pouquinho de água, que eu quero ela um pouco mais líquida, só um pouquinho mesmo. E mistura. Uma colherzinha de sopa de cacau em pó. E vamos misturando. E mistura aí, hein? Mistura. E tá pronta a nossa cobertura. Olha como ela ficou lindona, Guilherme. Top, hein? Isso aqui parece que é finte cheio de proteína. Não, né? Se olhar assim, ninguém fala nada. Dá nada, né? Ninguém fala nada. Ninguém dá nada. Acha que isso aqui é cheio de caloria e, na verdade, o que a gente tá usando é o whey, cacau e iogurte natural, na verdade. E um pouquinho de água. E um pouquinho de água pra dar consistência. Ó, show de bola. E olha só o que ficou pronto. A casquinha, pessoal, mesmo ela estando bem moreninha assim, ó, branquinha também, ela tá muito crocante, ó. Eita! É nesse ponto que você pode chegar aí na sua airfryer. Não precisa deixar ela ficar 100% moreninha. Pode ficar branquinha assim, que ela tá bem assadinha mesmo, ó. Pra aumentar ainda mais essa gostosura, é só você vir com a calda que nós acabamos de fazer e, ó... Rapaz do céu! E olha por dentro, Guilherme. Tô ansioso. Olha só, velho. Aí, pessoal, o que que faz isso aqui, rapaz? Olha o recheio. Se você não me fala que é fit saudável, pra mim eu não... Olha como o chocolate derreteu na banana. Tá molinho, 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 ó. Olha! Só pra garantir, Guilherme, vamos pegar outra. Ó! Olha isso. Top, viu? O negócio é bom mesmo, ó. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita pra comer um durcinho aí, sem fugir da sua reeducação alimentar, sem sair da dieta. Um beijo, até a próxima. Tchau!